Esse é o Dana Serbal, o moleque tá cheio de pedeca, pô O, 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 Pirainho, Pirainho Esse cruel é o Pedal Bao O, 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 Pirainho, Pirainho, Pirainho Chupa, chupa, lambe, 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 lambe Chupa, chupa, lambe, 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 lambe Empurra, 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 empurra pra pra você Não quer não quitar você Fica, fica, fica Pim que entrando, fica até entrando Salvo, 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 salvo Sis, pk entra, pk entra Pim que entrando, fica até entrando Step ar és elou, pK entra A novinha gosta beça quando o títio é tocando Toca no setai, toca no setai, toca no setai, de madeira Toca no setai, toca no setai, toca no setai, de madeira A bala no clube, a gente tem a novinha no grau Tá vindo pela terra Pau no pucão, não no pucão, não no pucão, não no pucão na xereca Pau no pucão, não no pucão, não no pucão na xereca Coxa, pega gostosinho, tin guisseca na bara Língua não tá por sua, tá, 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 bota Enguante, 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 enguante Tá, monitoring, tô falando, tá, atraveta Tá, transitinho, tá, violeta Esse é o verão, dá divad Oh, piranhão, piranhão, piranhão Debaixo o pasa, lambi, 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 lambi Curra, 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 calva-se Curra, 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 calva-se Sério Menecerola do Youtube, curra pedrada mulher É ótimo, évar área Infecção brasileira É o técnico de recusso de cor, Salve, 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 sim Vim engano, fica daedrano Vim engano, fica daedrano Vim engano, fica daedrano Vim engano, fica daedrano Fica tentando Me prepara e pesta, foda e a novinha gosta dessa Quando um DJ tocando Toca, você tá, toca, você tá, toca, você tá, deathada Toca, você tá, toca, você tá, deathada Sabe o pé, uma pedra É o cara do momento, altura, altura É a própria coisa bonzinha, tá maluco mexer com os cara desse?